Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso da palavra information. Let's get started! Information significa informação ou informações. Repita as frases em inglês. Queremos informações. We want information. Eles têm informações. They have information. Tenho algumas informações. I have some information. Preciso de algumas informações. I need some information. Estou reunindo informações. I'm gathering information. Tenho informações para o Tom. I have information for Tom. Não temos mais informações. We have no more information. Não tenho informações sobre o Tom. I have no information on Tom. Precisamos de informações precisas. We need accurate information. Eu não tenho essa informação. I don't have that information. Unbelievable work! Espero que tenha gostado dessa prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, seguir o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. I'll see you next time. I'll see you next time. Obrigado.